Eu tenho uma hora que eu canto uma canção, uma canção muito conhecida minha. Eu venho de uma família de belgas, meu pai é belga, meus avós eram belgas. Toda uma parte da minha vida foi ouvindo francês em casa, a língua francesa, e músicas de língua francesa, músicas belgas. E aí eu cantei uma música no filme, super emocionada, porque era uma música que eu e a minha família gostava, gosta. Eu faço o Gaitan, que é um atirador de facas belga, que está no circo Netuno, que vai para Noronha se apresentar, e por um motivo que eu não posso contar, que é surpresa, eles acabam ficando na ilha. O circo fica na ilha, e aquela ilha que era um paraíso vai se tornando um inferno, porque não se consegue sair dali. Então o Gaitan, como a maioria dos personagens do filme, vai se ressentindo dessa prisão involuntária de ter que ficar na ilha, porque o circo não pode ir embora. Bom, eu adorei fazer, eu acho que o Lírio é um cineasta muito inspirado, a câmera dele é maravilhosa, o Mauro é um fotógrafo genial, Noronha é um lugar incrível, a Juliana Carapeba fez uma direção de arte impressionante, e eu não vi o filme ainda, vou ver agora, estou super curioso para saber como é que entrou a música, como é que tudo, como é que as paisagens de Noronha se chocam com o nosso circo. Assim, sabe, eu estou bem curioso, acho que vai ser muito linda a sessão. Então, vamos lá, vamos lá.